Olá, nós somos os lados da Lenker e isto é o que fazemos! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Essa bailadora que bonita é, desenhando voltas na ponta do pé, na ponta do pé, na ponta do pé. Essa bailadora que bonita é! Bailai bonitas, bailai, que o vosso bailar me leva. Se o vosso bailar não fora, não estrava nesta terra. Estar todo o tempo contigo. Oh, minha mãe, minha mãezinha. Chorava por querer abrigo. Quando era, eu bem nova sida. Mas não é só porque é a Nilsson, porque fazemos bailar, e a antiga, no Marionte. Passear contigo, amar e ser feliz. E tu, 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 o que mais quero da vida? Há por beber um copinho, ou mais, até pessoas pacatas. Amigo vindo em desalinho. Vossa mercê faz andar de gatas. É mau procedimento. E a intenção daquilo da paz é entrar-se nos equilíbrio. Não há equilíbrio que seja capaz. Então, bate, bate coração, louco, louco, louco de ilusão. É irá-lhe se não tem valor. Quem quiser entrar?